Yuri Henrique da Silva, de 21 anos, foi assassinado a tiros. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no distrito de Cacau-Pireira, na região metropolitana de Manaus. De acordo com a polícia militar, Yuri estava na Rua 1, próximo a uma igreja evangélica, quando foi surpreendido por dois carros. Os suspeitos estavam nos carros e atiraram contra ele, que morreu no local. Não há informações sobre a motivação deste crime. O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal e este caso será investigado pela Polícia Civil. Naine Castelo Branco, para o Grupo Diário de Comunicação.